Olá, vamos entender agora como é o fluxo da seleção de materiais no processo de fabricação de protótipos por fundição. Ponto inicial é definir qual material deve ser selecionado para confeccionar o protótipo. Logo em seguida, deve ser feita a pergunta, que tipo de avaliação será feita com esse protótipo? Teremos então duas possibilidades de avaliação, estética ou ergonômica ou funcional. Uma vez escolhida a avaliação, devem ser analisadas as possibilidades de materiais e processos. Avaliaremos então os materiais e as tecnologias. Veja as opções listadas no nosso fluxo. Dentre as opções de materiais, qual deles oferece o menor custo? O poliuretano e a madeira. Por fim, avaliamos se o material atende ao requisito. Se a resposta for sim, então a confecção do protótipo pode ser iniciada. Se a resposta for não, é necessário verificar qual material que tem o segundo menor custo que atenda ao requisito. Bom trabalho e até a próxima!